O projeto que o Sr. V. Exª, deputado Jesuíno, está lendo, ele está sob vistas coletiva, eu pedi vistas também ontem, então se V. Exª está declinando, eu não declinei. Esse projeto, eu ainda estou estudando ele, não é uma coisa simples, eu quero analisar, então se V. Exª declinou, sem problemas, eu não. Então não respeite o meu pedido de vista e não bote votação. Bom, Sr. Presidente, primeiro que o deputado Jean não pediu vista da matéria ontem, é só buscar nos anais da casa, quem pediu foi o deputado Jesuíno que liberou. Se o deputado Jean quiser pedir vista, vai ser o votado relatório, é outra situação. Outra coisa, o V. Exª ontem pediu, deputado Jean, e eu tenho o maior respeito, as informações, de onde seriam feitas as obras. E as informações já estão no seu WhatsApp e já chegou nessa casa. É que o curso da CID, o ofício, ele não pedisse vista. Ontem. Só para contribuir, que foi feito ontem, é só para o Sair. Não, mas ele não pode pedir vista de novo. Hoje chega no consenso, a vista é coletiva. O consenso é esse, deputado, o consenso é esse. É que a gente deixe para votar esse terça-feira que vem. Retira. Eu pedi vistas e ainda que não tenha sido verbal aqui no microfone, porque o pedido de vistas do deputado Jesuíno é um pedido coletivo. Ele não pode achar que é só dele, não. Agora, eu quero dizer uma coisa. Eu estou aqui, não estou com o intuito de embaraçar esse projeto. Eu estou com o intuito apenas de ouvir a direção-geral do DR e saber quais foram os critérios para alencar essas obras a receber esse tipo de recurso federal, porque não outras obras. É só isso que eu quero saber. Eu quero que eles justifiquem para mim, simples, simples. Agora, se essa casa aqui não tem a capacidade de ouvir o diretor-geral do DR, não é aqui, imposição a nada. Nós temos de hoje até terça-feira que vem para fazer isso. E terça-feira eu estou aqui como parceiro para votar nesse projeto. Se entender que devo. Se não, quiser fazer o atropelo, não vai atropelar, porque o regimento não... Nós temos que respeitar o regimento. Não é a nossa vontade aqui da Assembleia, não. De respeito ao líder, mas nesse caso, não abro mão do ministro. Deputado Oeste, eu... Muito obrigado, deputado Sonabensa. Deputado Presidente Aelcio, deputado Jesuíno. Nenhum projeto que está sobre a mesa não tem relevância nenhuma. Todos os projetos que aqui são votados nessa casa são de suma relevância. Esse projeto é mais um projeto de suma relevância para o estado de Rondônia. E eu queria dizer uma coisa. Não me façam aqui parecer ser a pessoa que está embaraçando esse projeto, que está criando polêmica sobre ele, quando é natural a discussão no parlamento. É natural. O projeto chegou agora, quer ser votado no supetão, tirando o direito dessa casa de fazer aquilo que pouco faz, que é fiscalizar. Qual é o entendimento da população em colocar os seus líderes aqui, para que possa aprovar, ser uma casa homologadora? O que nós estamos fazendo aqui é simplesmente entender as razões pela qual a direção do DR escolheu essas obras. Por que elas são mais importantes, menos importantes? O quê? Porque nós temos várias outras obras no estado de Rondônia. Não tem só essa, não. Tem outras obras também, que muitas vezes na sua região, na minha, na de outros colegas aqui, nós gostaríamos de entender por que essas obras não estão sendo utilizadas no recurso do CID como essas outras. É isso simplesmente que eu, como parlamentar dessa casa, quero. Agora, eu não abro mão do pedido de vistas, peço para que o colega deputado de Jesuíno, que pediu vistas junto comigo, ele sabe disso, que ele mantenha esse pedido de vista até que a gente possa entender melhor esse projeto. Isso não vai custar tempo nenhum, isso não vai prejudicar as obras. Nós tivemos projetos aqui que passaram meses, até anos, e não prejudicou, por que esse vai prejudicar por causa de uma semana? Senhor presidente, a fala... Decidido, eu acho que não precisa nem ficar... É, já, 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 mantém e pronto. Está mantido o pedido de vista. Está mantido o pedido de vista. Eu só gostaria, senhor presidente, que o regimento dessa casa não fosse rasgado mais em nenhuma sessão como foi hoje.